Música Vamos iniciar então a montagem das nossas peças. Aqui eu deixei separadinho quem é frente e quem é costas, de lado direito e lado esquerdo. Então aqui eu tenho costas, que eu fiz toda branca, aqui embaixo tem a saia e o coche. Então eu vou começar pela frente, então aqui eu tenho minha peça da frente. Bom, então aqui eu tenho frente direita e frente esquerda com forro, tá? Já cortei com forro. Então eu vou costurar cava e decote das duas peças. Já vou dar alguns piques nessa partezinha que é curva, pra fazer uma boa virada, tanto na cava quanto no decote. Aqui eu já posso revirar. Na parte que vai ser o forro, eu vou abrir, vou puxar a folga de costura pro lado que vai ser o forro. Então isso aqui é a minha frente direita, o meu forro é essa parte aqui. Então eu vou abrir, puxo a folga de costura pro lado do meu forro e vou pespontar bem rente a bordinha de montagem. Aquele pesponto pequenininho. Vou até onde eu consegui. Pode fazer isso daqui antes de fechar a outra parte. Então você fecha a cava e pesponta, fecha o decote e pesponto. Pronto. Então o meu avesso, ele já tá aqui, olha, com o pesponto. Tanto no decote quanto na cava. E eu vou repetir a mesma coisa nessa parte aqui da frente. Então, ó, vou juntar a costura com costura no centro e frente e vou passar a costura aqui. Então, ó, quando eu abro eu tenho esse resultado aqui, a minha peça da frente completa. Eu já tenho o meu forro aqui pespontado pelo ombro, pelo decote, pela cava. E aqui certinho, olha, a emenda. Bom, vou deixar a minha frente aqui de ladinho. Bom, agora eu vou repetir o mesmo processo na parte das costas. Só que atrás a gente não tem a divisão no molde. A gente tem a parte de trás normal. Então, eu cortei o molde aqui, olha, a minha parte de trás. Quatro vezes, duas pra cada lado pra gente ter forro. E vou fazer, repetir o mesmo processo. Fechar. Cava, decote de um lado, cava, decote do outro. Bom, tem aqui então as minhas duas peças das costas costuradas. Eu só não fechei aqui o iniciozinho do decote. Porque eu vou colocar o zíper ainda. Então, eu vou unir aqui parte da frente com parte de trás. Então, ó, colocando a parte certinha do avesso pra baixo, a gente tem o pês-ponto. Vou posicionar direito com direito das minhas peças. Pra gente embutir ombro e lateral. Então, pra embutir o ombro, eu vou introduzir o meu dedão aqui, olha, dentro do ombro das costas. Vou pegar o meu ombro da frente, coloco juntinho. Seguro, seguro tudo e passo essa parte de cima aqui da peça das costas por cima de tudo e vou puxando o ombro pra dentro. Assim eu vou conseguir embutir o meu ombro, fazer um sanduíche, né? Eu tenho o ombro da frente dentro do ombro das costas. Então, é só ajeitar aqui as quinas e passar a costura. Vou aproveitar que eu já tô nessa posição aqui, ó, a minha peça já tá praticamente encaixada aqui embaixo também. Então, já tá direito com direito, eu vou unir aqui, ó, a costurinha da cava. E já posso passar a costura aqui na lateral da peça pra poder deixar essa lateral embutida também. Com isso, eu já tenho essa lateral aqui, esse lado todinho já embutido, ó. Então, eu já tenho a união da frente com as costas, ombro embutido e lateral também. Então, a minha peça, ela vai ficar todinha limpa na parte aqui da união. Então, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Então, ó, esse aqui é o resultado que a gente tem na parte de trás, ok? Dentro das costas, aberto, pra poder encaixar o zíper e a parte interna da peça toda limpinha, do jeito que eu gosto. Ok, vou deixar a minha peça aqui superior de lado, um pouquinho, pra poder fazer a união das partes da saia. Então, a parte da saia na frente, eu tenho a união também das cores, né? Então, primeiro eu vou fechar as pences. Vou fechar aqui a pence da saia. E aí, eu já posso colocar direito com direito pra unir esse centro frente aqui. Ok, já vou repetir o mesmo processo na parte das costas. Vou fechar primeiro a pence. Vou pegar aqui a minha saia da frente e vou unir pelas laterais com a saia das costas. Então, eu coloco direito com direito e vou costurar pelas laterais. Então, eu tenho aqui a minha saia. Frente e costas unidas, né? São quatro partes aqui. Agora, eu já posso começar a pensar aqui no meu cos. Então, eu tenho toda aqui a minha frente. O meu cos, ele é duplo, né? Então, eu pensei aqui em colocar separado pra gente ter essa costura também coberta. Então, eu vou pegar o meu cos da frente. Vou unir com o de trás, primeiramente. Então, eu vou deixar o meu cos inteiro. Vou unir pelas laterais aqui. Coloco direito com direito das partes. O cos da frente, ela é inteira. A parte de trás, ela é separada. Pronto. Agora, eu vou casar isso daqui. Lembrando que aqui não é o centro da minha frente. Então, eu vou unir lateral com lateral. Aí, sim, eu vou encontrar o centro da frente. Lembra que um lado é mais deslocado do que o outro? Então, aqui eu vou dar um pique. E aqui que eu vou encaixar o centro do cos. Tá? A parte do meio do meu cos já tá com um piquezinho. Então, eu vou colocar direito com direito. A minha costura tá pra cima. Direito com direito aqui. Vai casar aqui as costuras das laterais também. Eu vou abrir. E já vou posicionar aqui. E eu vou costurar assim separado. Na parte de cima. E na parte do forno. Porque essa costura de união, ela vai ficar toda embutida também. Então, aqui tá na parte de cima. Eu vou subir isso daqui. E vou fazer a mesma coisa na parte do forno. Então, ó. Vou colocar direito com direito. E vou costurar assim. Então, como essa costura, ela vai ficar embutida, a gente não precisa de overlock. A gente vai direto pra reta. Só passar aqui. Se você quiser fazer uma prova da parte de cima do vestido, dessa peça aqui, antes de colocar o cos. É legal. Porque se você ver que precisa entrar aqui um pouquinho de ajuste na lateral, você ainda não costurou o cos. Pronto. Quando eu ajeitar aqui o meu cos. Então, eu tenho essa limpeza aqui, ó. Parte interna. Parte externa. E a minha costura, ela tá toda aqui dentro. Então, não vai aparecer nada. Então, chegou a hora da gente unir saia com a parte superior. Com o direito. Eu vou costurar da mesma forma que eu fiz o cos. Porque a saia também tem forro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tô com o direito pra cima. Direito da saia pra cima. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Subir minha saia. Vou colocar bem no centro do cos. Vou abrir minha costurinha da saia. E pronto. Vou passar essa costura aqui. Na parte do forro, aqui na parte de baixo, eu vou colocar a saia do forro. Então, a minha peça, ela vai ficar toda limpinha. Eu não tenho nenhuma costura aparecendo. Então, pra você que não tem overlock, né? É um modelo interessante pra você fazer. As costuras estão casando bem certinhas, ó. Lateral do cos, lateral da saia. Isso é importante. Sinal que a modelagem deu certo. Eu fiz, então, aqui, ó. A união da parte da saia do forro. Chegou a hora de costurar aqui. Então, eu tenho aqui a parte interna da minha peça, que ainda tá solta a parte do forro, ó. Parte externa e parte do forro. E eu vou fazer da mesma forma. Aqui, apesar do forro ser de malha, eu não preciso costurar essa parte no overlock. Pode ser na reta. Tá? Porque essa parte aqui, ela não vai esticar, então não vai danificar a malha. Então, eu quero que a minha peça, ela tenha essa aparência aqui, olha. Que o lado direito do meu forro, que a costura fique assim. O avesso da costura fique pra dentro. E fique limpinha aqui na parte interna da peça, onde é visível. Então, eu posiciono da forma que eu quero que fique. Já dei um pique aqui no centro da cintura. Da frente. Jogo pra cima, pra ficar direito com direito. E pronto. Só casar aqui a marcação do centro. E passar a costura reta, igual eu fiz aqui na outra parte externa. A parte do forro da saia, ela foi cortada com a pence feita. Ela foi fechada no molde, então aqui não precisa ter costura de pence na parte do forro. Então, por isso que o molde, a peça tá casando direitinho, como se a pence estivesse fechada. Essa é a visão da parte interna do nosso modelo. Todo limpinho. Sem nenhuma costura. Aqui, como a minha malha, ela não enrola, eu não preciso colocar... Eu não preciso colocar bainha. E nessa parte aqui do vestido, que ainda fica uma ponta aparecendo, se você tiver overlock, você passa o overlock. Tá? Mais ou menos assim, da metade pra baixo. Pra poder... Essa parte que fica visível na parte interna da peça, ó. Da saia externa que fica exposta. Ela tem um acabamento bonitinho. Se você não tiver overlock, você pode encaixar uma tirinha de viés pronta aqui. Que vai ficar ótimo também. Vou fazer aqui, então, a colocação do zíper invisível. Troquei o calcador da minha máquina pra o calcador de zíper. Já tem aula aqui no canal sobre colocação de zíper. Então, eu não vou me delongar aqui em posição e como colocar. Vou deixar a aula aí na descrição pra vocês. É... O que eu vou me atentar aqui é como fazer esse zíper embutido, tá? Pra ele ficar escondidinho. Então, ó. Vou costurar só na parte de cima. Lembra que quando eu fechei o decote, eu não fechei aqui o início? Justamente porque aqui eu vou costurar o meu zíper. Vou dar uma margem boa aqui porque eu fiz a prova. Então, eu vi onde que eu precisava colocar o meu zíper pra ele ficar justinho... Pra peça ficar justinha no corpo. E eu vou deixar o meu zíper bem rente ao meu tecido. A borda do tecido. Não vou deixar ele passar lá pra cima, não. Vou costurar aqui o outro lado. Coloco direito com direito, zíper e tecido. E costuro só na parte externa da peça. Pronto. Costurei aqui dos dois lados o meu zíper. Só na parte externa da minha peça. A parte de baixo eu vou costurar normal. Ó. Vou fechar direito com direito. Tá aqui na parte interna o zíper costurado. E só vou costurar aqui embaixo o que ficou aberto da peça. Agora, eu não vou voltar com o meu calcador comum ainda. Eu vou vir com o calcador de um pé só. Dá pra costurar com o comum, mas esse aqui é melhor. Esse aqui, ó. Porque eu tenho acesso a... A outro lado do calcador, ele não me atrapalha. A minha agulha, ela fica mais próxima do tecido. E na máquina doméstica, você também consegue com aquele calcador de zíper comum. Onde você consegue colocar a agulha de um lado ou do outro do calcador. Pra poder chegar mais próximo do carrinho dos dentes do zíper. Então, eu ajeito aqui a minha peça. Principalmente aqui no encontro entre o cós. E eu gosto de costurar de baixo pra cima. Porque aí meu zíper fica do lado de cá. Venho até encontrar a costura de montagem do zíper. Por isso que esse calcador é bom, ó. Eu consigo chegar bem pertinho aqui do zíper. Se fosse o comum, ele ia ter aqui essa outra bandinha do calcador que ia me atrapalhar. Ia ficar distante. E aí eu tenho um acabamento mais bonito. Então, é isso aqui que é importante. A gente casar o cós na mesma direção pra eles não ficarem desencontrados. E no final do zíper a gente não ter barriguinha. A gente ter o zíper certinho. Ok? Agora falta a gente fazer o acabamento do forro, né? Então, eu tenho aqui. Então, a gente ainda tem todo o forro aberto. De cima até embaixo. A parte externa já tá fechadinha aqui. Ó, tudo fechado. Mas o forro aqui por cima ainda tá aberto. A gente vai finalizar essa peça aqui agora. Vou virar aqui a minha peça pro lado direito. Então, ó. O que eu quero aqui é embutir essa limpeza. Então, eu vou puxar a minha parte do forro pra cima. Primeira coisa que eu vou fazer é terminar de fechar aquele início do decote que eu não fechei lá no início. Então, eu coloco direito com direito. E vou fechar isso daqui. Agora, eu vou continuar puxando esse forro aqui pra fora. Continuei com a peça direito com direito. Aqui em cima foi onde eu acabei de costurar. Então, ela já tá na posição aqui pra eu pegar o meu forro e esconder toda essa montagem do zíper. Então, como eu tô com esse calcador aqui, eu tenho que posicionar os meus dentes do zíper pra cá. Pra minha agulha ficar o mais próxima possível dele. Então, eu posiciono certinho aqui, sem deixar o meu tecido fazer barriguinha. E aí, eu deixo bem rente aqui o meu zíper. Tô costurando em cima do zíper, tá? Ó como é que tá. Aqui é o lado direito, aqui é o forro. E aí, eu venho sentindo. A costura de montagem do zíper tá aqui, eu tô vendo. Então, ela vai me conduzir pra não deixar eu sair da direção certa. E eu vou até o limite pra conseguir costurar. Não vou muito até o final. Vou parar um pouquinho antes. Pronto. Esse início aqui de cima, eu vou tirar a ponta, né? Porque como ele ficou bem profundo, eu vou fazer aquele excesso de tecido. Então, eu vou revirar aqui. Tá aqui a parte superior do meu zíper. Ó, eu já tenho um lado do meu zíper embutido. Aqui dentro como fica. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Então, eu puxo o forro aqui por cima de tudo. Vou fechar essa parte superior do decote que eu não fechei no início. Então, o primeiro passo é esse. E vou dar sequência aqui na costura, ó. Continuo puxando o forro pra fora. E agora eu vou costurar o centro costas. Não consigo mudar o lado aqui da posição do meu calcador. Na máquina doméstica, você consegue trocar o lado. Já vou cortar esse excesso aqui de cima. Pronto. Já embuti o meu zíper em cima. Mas ainda falta eu fechar a parte inferior do vestido aqui no forro. Eu tô com esse risquinho aqui, mas é a caneta mágica, tá? Quando eu passar o ferro quente ela some. Foi uma marcação que eu fiz. Então, ó. Quando a gente olha na parte interna, eu tenho o meu zíper embutido. Só que falta fechar o forro, né? Então, eu vou vir aqui por baixo da saia. Vou jogar a parte externa pra cima. Pra eu conseguir visualizar aqui o meu forro. Na parte de trás. Como que ele tá. Então, ó. Eu vou manter essa mesma posição dele, né? Porque as minhas costuras estão todas pra dentro. Então, eu só vou manter essa posição aqui e costurar. Vou sempre unir aqui pelo coste pra manter o alinhamento. E aí, eu fecho de baixo pra cima. Tô chegando aqui no finalzinho do zíper. Tô chegando aqui no zíper já do forro. Costuro até onde der. Pronto. Agora é só revirar a peça. Aqui é o lado direito, como a gente já tinha visto. Eu vou virar a peça toda no avesso pra gente ver como ficou. Aqui eu tenho frente. Frente da minha peça. Corrinho. Tudo limpinho. E aqui é a parte de trás. Que a gente acabou de fazer, ó. Toda embutida. Não temos nenhuma costura aparecendo. Agora eu só vou finalizar com a bainha na parte externa. Ah, eu esqueci de falar o seguinte. Que lá no início, quando eu unia a saia, eu unia ao contrário. Eu tinha colocado essa parte pra cá e a branca pra cá. Você pode colocar da forma que você quiser. Mas eu planejei desde o início fazer esse efeito assim. Ao contrário. Então, eu tive que soltar a parte da saia da frente e montar de novo. Mesmo processo. É só invertir os dois lados aqui. Então, agora eu vou voltar com o meu calcador comum. E vou virar duas vezes a bainha da saia externa. E a peça tá finalizada. E a peça tá finalizada. Acapulco. 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 Legenda Adriana Zanotto